Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Matheus Reis e esse aqui é mais um vídeo aqui no canal M Reis Geek e hoje vim fazer o vídeo que vocês muito pediram aí nos comentários. Hoje eu vim trazer, vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha coleção, um pouquinho do meu cenário. Claro, eu tenho aqui um... o meu cenário é no meu quarto, tem uma forma muito improvisada que eu consegui fazer aqui e não é muito grande, né? Minha coleção também não é muito grande, mas é uma coleção que eu gosto bastante. Fico orgulhoso, né? Pela coleção que já consegui fazer até então. Claro que no futuro pretendo aumentar, até ter peças maiores e tudo mais, mas por enquanto são as que eu tenho. São essas, gosto muito delas e como vocês pedem direto nos comentários dos vídeos que eu faço de unboxing e tudo mais, como vocês pedem, vim trazer, mostrar pra vocês como que anda a coleção. É um vídeo atualizando a coleção, porque já tem um outro vídeo aí, mas mudou muita coisa daquele outro vídeo pra esse e eu vou mostrar pra vocês tudinho. Fechado? Mas antes, quero pedir pra vocês, claro, se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, por favor, deixa seu like, compartilha esse vídeo pro máximo de pessoas. Eu fico muito, mas muito feliz quando vocês vêm aqui e se inscrevem. Também quando vocês vão lá no Instagram e começam a seguir a gente lá no Instagram, que também tem o mreisgeek lá no Instagram. Então, peço pra vocês compartilharem esse vídeo e também se inscreverem no canal e deixarem seus comentários aí pra tudo mais. Fechado? Então vamos aí mostrar um pouquinho da minha coleção pra vocês. Bom pessoal, e pra iniciar, eu vou mostrar pra vocês o cantinho, que é quando eu faço o unboxing, é o fundo que aparece pra vocês, né? Que é o pôster do Thanos que eu tenho aqui na parede. Também tenho aqui essas miniaturas, que foram as primeiras peças, né? As primeiras miniaturas que eu comprei. Aí coloquei nesse quadro aqui, ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Ali eu tenho a parte de cima de uma peça, que foi o Homem de Ferro, do terceiro filme. Eu tenho ele aqui, vai aparecer pra vocês aí no vídeo. O Aranha de Ferro. A cabeça do Patriota, né? É um chaveiro que eu fiz no colecionável. E o Rino, que é dessa coleção aqui. Tem um quadro ali bem bacana do Yu Hakusho. Bem legal também. Aqui, o quadro do Demolidor. Esse quadro eu ganhei de presente, então é um quadro bem bacana. Esses dois outros quadros ali são do canal Nostalgia. Ali uma plaquinha. E subindo tem a parte onde eu guardo os meus quadrinhos. E também os DVDs. Ali tem a coleção total dos filmes do Cavaleiro do Zodíaco. E aqui já aparecem algumas estátuas, né? Aqui já aparece o Yu Hakusho. Hiei. Kurama. O Yusuke. Aqui junto. Aí aqui em cima, Dragon Ball. O Cell, o Gohan, o Shailong e o Goku. Embaixo também tem... O Goku, o Vegeta e o Trunks. Aí tem umas lembrancinhas que eu tenho aqui. Ali as revistas. Ali em cima, a coleção. Dá pra ver a coleção ali dos quadrinhos. Esse é o cenário, tá vendo? E agora a gente entra na parte da DC Comics. Vamos entrar aqui pela parte do cantinho, ó. Essa é a minha iluminação pra fazer os vídeos pra você, pra ficar com a iluminação legal. Eu coloquei o logo do Batman pra não ficar tão... Ruinzinho, que é um improviso, né? De iluminação. E aí eu tenho o Lobo, 1 pra 10, Ario Studios. Lex Luthor, 1 pra 10, Ario Studios. Também da Ario Studios 1 pra 10, Deathstroke. E aqui o Batman, Frank Miller, junto com a Robin. Peça fantástica. E aqui no outro canto já tem o Homem Borracha, Shazam, Flash, Mulher Maravilha. Superman, todos os Iron Studios 1 pra 10. Esse Batman é o Batman Koto. Aí vem o Kilowog. O Hawkman. E o Aquaman. Coleção da DC Comics. Coleção bem legal aí da DC Comics. Que eu tenho todas 1 pra 10. Não tenho peças maiores da DC, mas pretendo ter, claro. Conforme eu conseguir, vou querer ter sim. Vamos pra Marvel agora. Vendo esse vídeo, vão querer me chamar de Marvete, né? Porque eu tenho mais estátuas da Marvel do que da DC. Porém, eu pretendo ter da DC, mais pra frente. Só que tem que ter dinheiro, né? Então eu comecei pela Marvel, até pelo hype dos filmes e tudo. Mas depois vou investir muito na DC também. Aqui é a parte Move da Marvel. Dá pra vocês verem que esse é o Homem de Ferro que eu te falei. Que eu tenho a outra metadezinha aqui, ó. Aquela é uma parte de cima. E essa aqui é outra. Você tem Máquina de Combate, Homem de Ferro, Visão, Feiticeira, Ultron. Esse é o Soldado Invernal que tem o Custom, né? Que eu customizei ele. O Falcão, o Loki. Tem aqui também o Ronin. Homem-Formiga. Duas versões. Tem ele pequenininho aqui também, ó. Junto com o Jaqueta Amarela. E em cima o Homem-Formiga novo da Iron Studios com a Vespa. Tem um set que eu adoro, que é o dos Guardiões da Galáxia. Nebulosa. Thanos. A Hulkbuster 1 para 10. A primeira Hulkbuster que teve da Iron. O Gavião. Gavião Arqueiro era de Ultron 1 para 6. Esse Groot, que eu não sei nem a marca dele. E é praticamente 1 para 1, né? Porque o Baby Groot era desse tamanho. Um Custom. Pantera Negra que eu ganhei também. Trouxe o vídeo para vocês. E aqui o Homem de Ferro da Koto 1 para 6 também. Esse é um capacete que eu comprei numa viagem. É uma caixa de som. Que é o capacete do Iron Man. E aqui a plaquinha da Marvel que eu comprei recentemente. Esse é o set Move da Marvel que eu tenho. Dá uma olhadinha. E aí subindo eu vou para a parte 7 do Homem-Aranha. Peças misturadas entre 1 para 4, 1 para 10 e 1 para 6. Começo com esse Venom. Começo com esse Venom 1 para 6. Lindasso essa peça. Adoro esse Venom. A Gata Negra. 1 para 10 Horas Studios. Tem aqui também a Gwen 1 para 7 essa Gwen da Koto também. Carnificina Koto 1 para 6. E lá atrás uma peça muito difícil de ter. Mas também muito linda. Que é o Duende 1 para 10 Aerostúdio exclusivo. E a maior peça que eu tenho aqui na coleção. Spider-Man 1 para 4 Iron Studios. Peça linda. Sensacional. Adoro. É a maior que eu tenho. E esse é o meu set do Homem-Aranha. Bonitão aí para vocês darem uma olhadinha. Do lado dele, o vizinho dele é o Doutor Destino. Koto 1 para 6. Peça também linda, linda, linda. Aqui eu tenho alguns cards e alguns adesivos que eu tenho do álbum. E agora vamos para Vingadores. Vingadores Comics. Marvel Comics. A parte de comics eu tenho aqui. Spider-Man, aquela estátua é linda também. Spider-Man já tem duas das estátuas mais bonitas. O Zé do Spider-Man é um personagem muito top, né? Então as peças dele geralmente são bem legais. Tem esse Koto 1 para 10 Punho de Ferro. Iron. Demolidor 1 para 10. Justiceiro. Lá atrás, o Homem de Ferro. Tudo comics. Esse Hulk da Koto lindo. É o Hulk comics que eu achei mais bonito até agora. Capitão América. Lindaço também esse Capitão. Thor. Visão que era movie e eu fiz a pintura dele baseada no comics. Então eu deixo ele junto com o comics. Eu sei que não tornou ele comics, mas eu deixo ele junto. Porque as cores combinam e eu já tenho visão do movie, mas não tenho visão comics. Então ele fica como meu visão comics. Essa Viúva Negra também comics. Da Koto. Pantera. Doutor Estranho. 1 para 6. E Capitã Marvel. Esse é meu grupo de Vingadores. E lá em cima eu tenho o Deadpool, que vocês já viram quando eu mostrei a coleção ele apareceu. E o Gernot 1 para 10. Iron Studios. Wolverine. Dá uma olhadinha no Wolverine 1 para 10 também. Lindaço. Colossus. E o Magneto. Esse é o grupo de X-Men. Que em breve está vindo mais duas peças novas aí. E uma é X-Men. Então trago para vocês o vídeo assim que elas chegarem, compreendam essa promoção. E aqui uma peça linda, exclusiva. De um personagem top da Marvel. Peça linda do motoqueiro fantasma. Então esse é o cenário que vocês veem quando eu estou gravando. Às vezes fica desfocado, não dá para ver certinho o que aqui tem. Essas são as peças. E essa é a minha humilde coleção. E é isso pessoal. Essa é a minha coleção. Está chegando mais duas peças aí que eu comprei nessa promoção da Iron. Duas peças 1 para 10. Baratinhas. Foi o que eu consegui comprar. Oportunidade que eu tive. Uma é a Psylocke dos X-Men. Que está chegando. E a outra é a Mulher Gato da DC. Então eu vou trazer para vocês as duas. E coloco elas também no set para mostrar para vocês como ficou. Essa é a minha humilde coleção. Claro que em breve pretendo até mudar o local onde a gente grava aqui e tudo mais. Que é o meu quarto agora. Espero que no futuro. Não tão breve. Mas no futuro aí. Espero que eu vou ter um... Estou planejando para ter um estúdiozinho separado aí com mais peças. Com mais condição financeira. Eu vou conseguindo mais peças legais. Peças maiores. E vou trazer tudo aqui para vocês. Então é por isso que eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Para não perder nenhuma novidade. Quando eu trazer essas peças todas para vocês. Quero muito que você esteja aqui assistindo e curtindo os vídeos. Beleza? Então se inscreve aí. Curte esse vídeo. Compartilha para as pessoas. Para os colecionadores. Para as pessoas que gostam desse universo geek. Esse universo nerd. Esse universo pop que a gente está vivendo hoje. Dos super heróis aí. Tanto no cinema. Quadrinhos e tudo mais. Então quem gosta disso. Compartilha esse vídeo para eles. Traz ele aqui para o nosso canal. Para a gente começar a sumir. Crescer cada vez mais. Fechado? Conto com a sua inscrição. Conto com o seu compartilhamento. E muito obrigado. Qualquer coisinha. Deixa aqui nos comentários. Que a gente bate um papo. Fechado? Vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.